Fala aí pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como fazer a instalação de porta sanfonada Aqui vai ser a entrada com banheiro, um quarto só Então pode ser a porta sanfonada, que é a mais barata que a gente tem no mercado E aqui pessoal, você encontra a seguinte medida De 60 até 1,30m, seguindo de 10 em 10cm Então se você tiver um espaço de 60cm tem porta E de 1,30 também tem porta Vamos começar o vídeo pessoal Primeira coisa, a gente abre a porta Pega uma faquinha aqui, deita ela Até onde já abre Na sua porta vai vir um saquinho Onde vai ter bucha, parafuso e as travinhas E aqui vai ter onde vai puxar e vai trancar a sua porta, certo? Primeira coisa pessoal, a gente vê que tá tudo certo Então vem as portas Essa aqui é a porta Esse aqui são os travamentos, tá vendo? Para começar a instalação da porta A liga tem que furar aqui, bem no centro Onde vai ficar a porta Então é o seguinte Vai 4 pontos aqui 4 pontos de um lado E 4 pontos do outro Como que eu faço? Eu marco no centro aqui Aproximadamente 8cm 8cm E divido o espaço E mais 2 aqui Então aqui, se tem 13cm Eu vou deixar como 6,5 Feito as marcações É só ir furando agora com uma broca 6mm Isso que é o tamanho da bucha Que nós vamos usar aqui Feito os furos Nós vamos abrir o saquinho agora E separar aqui Eu vou pegar as buchas Já vou colocar em todos os furos aqui E depois é só parafusar Feito isso, pessoal Agora separar aqui Eu sempre faço isso Esse aqui É o que vai segurar a porta do lugar Então ele vai nessa posição aqui Tem até uma cavidade Para o parafuso embutir nele E eu vou encaixando ele aqui Eu já coloco ele aqui E já coloco ali na parede Eu 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 já coloco ali na parede Depois de ter cortado Essa parte superior onde vai ficar a porta A gente encaixa aqui na porta Aqui pessoal Esse é o lado de cima Então mostra bem de pertinho Que aqui vai encaixando Então aqui tem esses pontinhos e mais esses dois Então você alinha eles e coloca Lembrando que aqui tem duas partes Uma mais grossa e uma mais fina A mais fina é onde você vai encaixar aqui na porta Olha só como é simples Então você coloca no lugar E vê se embaixo deu certo Se não deu, se ficou pegando Tem que cortar a porta O que você vai ter que fazer? Vai ter que virar ela de ponta cabeça Soltar esses parafusinhos aqui Tá vendo? Esse aqui é o que trava ela Você solta todos eles Corta onde precisar para dar altura E depois coloca de novo apertando Cuidem! Cercando! O que é isso? Depois que você cortou embaixo e regularizou a altura Você vai escolher qual lado que você quer que a porta abre Pra esse lado aqui, ó, é onde você vai abrir Então escolhe, esse aqui vai ser encaixado Eu quero que essa porta abri pra esse lado Então por isso, eu vou jogar esse lado Onde vai encaixar na parede E aonde vai abrir pro lado de lá Olha só, deu uma leve pressão pra cima Sai encaixado e ficou livre ali embaixo Olha só, e agora é hora de colocar esse perfil Esse perfil é o que tem encaixe em forma de U, tá vendo? Esse pedacinho aqui vai encaixar bem nessa parte aqui, ó Então como que a gente faz? Regula a altura primeiro pra depois encaixar aqui Esse vai desse lado, eu encosto aqui, ó E marco aqui em cima Pra encaixar também é só na pressão Encaixou esse perfil aqui É só vem colocando de cima pra baixo Coloca aqui primeiro, ó Tá vendo? E vem descendo, ó Segura atrás pra não soltar E vem forçando, ó E encaixando Tá embaixo Aí, aqui ó A porta já tá encaixada E já tá em funcionamento O que nós vamos fazer é colocar essa outra trava aqui agora E agora, pessoal É hora de colocar o puxador Esse modelo de puxador já vem com a tranca nele, tá? Então você escolhe se você vai querer trancar pra dentro ou pra fora Nesse caso é um banheiro Então tem que colocar essa tranca pro lado de dentro Então essa parte vai pra dentro, ó Eu encaixo essa pecinha aqui dentro Olha só como é simples, simples, simples Olha só Encaixou essa peça aqui, ó É só travar Esse aqui é um modelinho de encaixe Não é parafusado Então eu coloco aqui, ó Nos quatro buracos Com a tranca pra dentro Onde vai acionar a tranca E trago aqui, ó Encaixou, é só pressionar, ó Olha aí, pessoal Então esse foi o vídeo de como instalar a porta sanfonada de PVC Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o seu like Já deixa o seu like Olha aí, pessoal Então é dessa forma que a gente instala a porta de PVC É muito simples e rápido Você vai gastar aproximadamente 20 minutos pra fazer a instalação Se você gostou já deixa o seu like e se inscreve aí no canal Muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo Estamos juntos e até a próxima Valeu! Valeu! Valeu!